Olá pessoal, nesse vídeo vamos conhecer famosos falecidos até novembro de 2022. Vamos começar com a grande cantora americana Irene Cara. Chegou a vez do saudoso ator mexicano Hector Bonilla. Bem agora é a vez da Cláudia Gimenez. Agora é a vez do tremendão Erasmo Carlos falecido em novembro de 2022. Obrigado. Agora é a vez do grande Jô Soares. Agora é a vez do mestre da cultura caipira, Rolando Boldrin. Chegou a vez do comediante Roberto Guilherme, ou melhor, o Sargento Pincel dos Trapalhões. Chegou a vez da diva da música brasileira grande, Gal Costa. Chegou a vez do Guilherme de Pádua. Chegou a vez do grande Milton Gonçalves. Agora é a vez da Isabel Salgado, jogadora de vôlei.